Tenho câncer de mama receptor hormonal positivo. Qual o tratamento indicado? É importante a gente saber que a doença que é receptor hormonal positivo é aquela que na biópsia tem tanto receptor de estrogênio como receptor de progesterona numa quantidade maior do que 10% de cada um. E depois que a gente sabe que a doença é receptor hormonal positivo, a gente precisa também subdividir pela idade. Mais ou menos de 50 anos, o que aproximadamente significa antes ou depois da menopausa. Então, pensando na doença receptor hormonal positivo da paciente menor do que 50 anos, pré-menopausada e idade fértil. A depender do tamanho da doença, a gente normalmente aqui, diferente da doença HER2 e da doença triplo negativo, não coloca uma faixa de tamanho de tumor para operar ou não. Mas ao depender do tamanho da doença, o cirurgião vai falar pra gente, olha, é uma doença que eu consigo operar de maneira inicial e que essa cirurgia vai conseguir ser feita de maneira tranquila. Então, a gente tende a oferecer a cirurgia primeiro se a doença está localizada só na mama. Se a doença saiu da mama e foi para um linfonodo ou ganglio axilar, a gente tende a oferecer quimioterapia neoadjuvante ou pré-operatória. E aí, depois a gente passa para a cirurgia, depois que a gente foi para a cirurgia, se a doença estava só localizada na mama ou localizada na mama e na axila, a gente faz um tratamento pós-operatório, que é o que a gente chama de adjuvante, com um nome que até faz um pouco de complicação na nossa cabeça, que a gente fala de hormonioterapia. Mas, na verdade, hormonioterapia é um bloqueio do hormônio feminino. Então, seria uma anti-hormonioterapia se a gente fosse falar do melhor jeito. Se a doença estava só localizada na mama e a paciente tem menos do que 50 anos de idade, a gente faz para ela um comprimido via oral por aproximadamente 5 anos. Se a doença estava localizada na mama e no linfonodo e a gente precisou fazer essa tal da quimioterapia neoadjuvante, a gente faz, depois da cirurgia, um tratamento que pode consistir só do comprimido, mas, na grande maioria das vezes, ele passa também por um bloqueio ovariano. Ou seja, a gente induz a mulher à menopausa porque o estrogênio, que é o hormônio feminino, ele é quem alimenta o tumor. Então, a gente bloqueia a produção pelos ovários do estrogênio, induz a mulher à menopausa e associa um comprimido anti-hormonal. E isso pode acontecer por 5, 7 ou 10 anos e individualizado dependendo da extensão da doença. Então, agora no contexto da paciente que tinha aqueles, tanto o receptor de estrogênio, quanto o receptor de progesterona positivo, mas é uma paciente pós-menopausada, acima de 50 anos. Na grande maioria das vezes, se a cirurgia puder ser feita, a gente vai optar por fazer a cirurgia primeiro. A não ser que seja um tumor muito grande na mama ou que muitos gânglios da axila estejam comprometidos, a gente pode tentar fazer o tratamento neoadjuvante, ou seja, pré-operatório com quimioterapia, na tentativa de diminuir o tumor e permitir que a cirurgia seja melhor. Aqui, quando a doença é receptor hormonal positivo, eu tenho menos esperança, não esperança, mas assim, eu acredito que a doença vai responder menos ao tratamento, então aquela outra palavra de resposta completa não é algo que eu busco. Na verdade, se a gente optar por fazer um tratamento antes, é pra tornar a cirurgia um pouco melhor. E aí, depois que a gente faz a cirurgia, na paciente que tem mais de 50 anos, ou seja, já é pós-menopausada, aqui a gente não cabe falar sobre aquele outro remédio que bloqueia a produção do ovário, porque o ovário da mulher já não tá mais produzindo o hormônio feminino. Quem produz o hormônio feminino na mulher pós-menopausada é o tecido adiposo. Então, a gente faz um comprimido, que a gente chama de hormonioterapia, mas é um anti-hormônio, ou bloqueio hormonal, que é uma medicação que tenta impedir a conversão, ou seja, a transformação de gordura em hormônio feminino. E isso pode ser também por 5, 7 ou até 10 anos, dependendo de cada caso. Aqui também, no cenário da doença avançada ou metastática incurável, a gente precisa separar entre as pacientes pré-menopausadas e as pós-menopausadas, mas simplesmente pra explicar que as pré-menopausadas precisam ser colocadas na menopausa. Então, o tratamento acaba que é feito como se toda mulher estivesse na menopausa. Quem tem menos de 50 anos é induzida de maneira medicamentosa. É muito importante saber que o tumor de mama, receptor hormonal positivo, tem como maior alimento o hormônio feminino, estrogênio. Então, essa é a principal maneira que a gente vai tentar eliminar as células que se disseminaram. Então, a gente faz o chamado bloqueio hormonal, hormonioterapia ou anti-hormônio, com comprimidos. Tem maneiras diferentes da gente fazer isso, tem medicamentos diferentes pra serem usados também, e de poucos anos pra cá, foi-se incorporado uma nova classe de medicamentos que se chamam inibidores de ciclina. E essas medicações, elas aumentaram de maneira bastante significativa a chance das mulheres ficarem livres de doença, que a gente consegue mensurar, ou seja, com aquela resposta completa, ou então livres de um próximo tratamento, que pode ser a quimioterapia, ou mesmo consegue fazer com que as mulheres vivam por mais tempo. Então, hoje em dia, o que a gente chama de primeira linha, ou seja, o primeiro tratamento pra mulheres que têm tumor de mama receptor hormonal positivo, consiste em bloqueio hormonal associado a inibidor de ciclina. Existem alguns pormenores que a gente pode ver no tumor, né, nas células tumorais, se elas têm mutações ou não. E aí, isso pode ensinar a gente ou permitir a usar outras medicações que a gente chama de drogas-alvos em linhas subsequentes. Mas, basicamente, pra quem tem receptor hormonal positivo, você tenta fazer de maneiras diferentes o bloqueio hormonal. E quando a mulher, depois de bastante tempo fazendo uso dessas medicações, tem uma doença refratária, ou seja, que cresceu a despeito do tratamento hormonal, a gente consegue, começa a fazer as linhas com quimioterapia. No contexto de doença hormonal, a gente faz quimioterapia que a gente chama de monodroga, ou seja, com um quimioterápico só, de maneira sequencial, e aí não tem uma sequência melhor. Mas, caso a doença seja de um volume bastante importante, ou seja, esteja causando pra paciente muitos sintomas, ou seja, lesões demais no fígado que alteram o funcionamento, ou pulmonares que alteram a respiração, a gente pode lançar a mão de fazer combinações de quimioterapia. Mas esses são cenários um pouco mais específicos e um pouco mais graves da doença receptor hormonal positiva. Então, vamos lá.